Olá a todos, estamos aqui reunidos com o professor Antônio Medo, que veio da Inglaterra especialmente para oferecer uma oficina como parte, uma atividade integrante do Colóquio do GEPALIT. Então, durante essa semana, o professor Antônio Medo, que é da Universidade de Huntington e University College of London, esteve conosco oferecendo uma oficina, discutindo uma das perspectivas de análise em políticas educacionais, que é a rede educativa, ou redes de políticas educacionais constituídas. Então, vamos ouvir um pouco a fala do professor Antônio Medo. Bom, nós temos aqui algumas perguntas, que eu acredito que é de interesse comum a todos os pesquisadores do campo de políticas educacionais, bem como pesquisadores da área da educação. E a interface também que nós realizamos com o pessoal da ciência política, da economia, enfim, que estão envolvidos nesse debate sobre as redes políticas, em especial as redes políticas educacionais. Então, fazemos a primeira pergunta, como a análise das redes políticas pode contribuir com os estudos e pesquisas para o campo das políticas educacionais? Bom, o certo é que as redes políticas que construímos ao longo da nossa investigação são somente o resultado, ou se queremos, uma aproximação metodológica a um problema mais grande. E o problema mais grande que nós estamos tentando responder, ou a pergunta de investigação que guia todo o processo, é tão sencilla ou tão complicada como se faz o neoliberalismo. O que a nós nos interessa é uma perspectiva mais inductiva de investigação, mediante a qual, analizando situações concretas, práticas educativas, acuerdos, intercâmbios, já sejam monetários, intelectuais e ideológicos, o neoliberalismo se vai fazendo cada dia, ou se vai introducendo em nossas sociedades. E o que vemos é que isso está ocorrendo cada vez mais, ou cada vez mais rápido, a nível global. Mas, de novo, a intenção da rede não é responder ao problema do global, mas responder ou começar a dar resposta ao problema do que ocorre nos nossos contextos cotidianos. Por tanto, fazendo neoliberalismo, ou como se faz o neoliberalismo, ou, se queremos colocar de outra maneira, o neoliberalismo na nossa vida cotidiana, na vida cotidiana das nossas aulas, das nossos colegios, das nossas regiões, é a pergunta que guia o processo de investigação. E aí vem todo o aparatagem a continuação. E é que, tratando de responder a estas perguntas, se abre um novo interrogante. Como, por exemplo, querem os atores? Quais são as relações entre eles? Quais são as ideias? De onde vêm? De onde proviene o dinheiro? A influência. E aí, essas perguntas, ou o fato de começar a responder a essas perguntas, já seja por investigação em internet, em periódicos, em entrevistas, em análise de documentos políticos, em análise de panfletos, de campanhas publicitárias, começa a construí-se toda uma rede de relações que é o que nós entendemos como a rede global de política. A rede nos ajuda a entender esta nova configuração, estas novas relações que serão dentro do campo da política educativa. E suas consequências, para os diferentes contextos e setores? porque o interessante detrás de tudo isso é começar a questionar conceitos claves, ou conceitos que, de alguma maneira, a investigação havia respondido dentro de marcos epistemológicos distintos. E talvez a pergunta mais clara, neste caso, é quem é o Estado? quem configura o Estado? Entendendo que a colonização do Estado por parte dos governos, que se havia producido a partir dos anos 40, 50, em adelante, está mudando, está sendo mudada, e de alguma maneira poderíamos defender que o Estado se está repopulando. E a essa repopulação do Estado, a todos os níveis, a nível tanto supranacional, como nacional, como regional, como local, talvez seja o principal outcome da investigação que podemos desenvolver. Sim. E qual relação, ou como nós poderíamos estabelecer uma relação desse tipo de análise, no caso da discussão das redes políticas, educacionais, com o ciclo de políticas, que é muito esse debate aqui no Brasil, as contribuições metodológicas ou a ferramenta do ciclo de políticas em duas perspectivas, uma de análise do Estado, nesse movimento iliar, de iliarquia, e essa proposição mais contemporânea a respeito do ciclo de políticas que envolve o contexto. Como que nós poderíamos estabelecer essa relação entre o ciclo enquanto ferramenta e o ciclo de políticas? Claro, o ciclo de políticas está basado no análise de cinco contextos, principalmente, que são os cinco contextos que eu acho que todos conhecemos. A pergunta que cabe fechar a continuação é quem popula esses novos contextos ou quem são os novos actores que estão a cargo desse processo de reinterpretação da política, desde o contexto general da produção da ideologia, no qual as ideias se formam e circulam, os novos contextos, as novas teorias se generam e a política começa a convertirse ou é modificada, a sua vez, por o discurso, até o contexto se queremos de produção, onde se poderíamos dizer implementa, que esse conceito de implementação deveria entenderse de uma maneira mais general que o tradicional conceito de implementação como reinterpretação de políticas, onde se reinterpretam as políticas na prática. Aí, a conexão deste análise, este tipo de análise do ciclo de políticas com as redes é a complexidade do número de actores, do número de canais, do número de espacios onde esses contextos a dia de hoje estão operando. Mas, nesse sentido, não vem a eliminar a proposta do ciclo de políticas, mas que a complexidade de alguma maneira mais clave. Mas, na filosofia, a ormeanêutica da investigação, como plantearia Tiffenbos, que constituiu o ciclo de políticas, segue estando no coração do problema. E, portanto, o ciclo complementaria, eu acho que faria essa proposição junto à análise das redes políticas também, como nós, pesquisadores, por exemplo, poderíamos, então, realizar uma avaliação, uma análise, propriamente dita, sobre o processo global que envolve a política educacional. Porque, eu acho que, tanto o debate da rede política quanto o ciclo de políticas nessa perspectiva compreendem não somente as consequências do neoliberalismo, mas também o papel desses atores, mas numa escala não somente local, mas em âmbito regional e global. Então, como nós, enquanto pesquisadores, poderíamos avaliar fazer uma análise desse processo global que o envolve. Qual seria esse papel que a globalização teria na legitimidade dessa constituição das redes e, ao mesmo tempo, da configuração de um modelo global de política educacional? O problema da globalização é que poderia estar, de alguma maneira, ocultando a existência ou esta ideia general de que os países compartilham modelos ou que se prestam ou se imponen sobre outros contextos, estaria, de alguma maneira, ocurecendo a existência de dinâmicas de, como Pécs e Tico planteariam, de flow back e flow out. Pode ser. O flow back, de alguma maneira, é um processo de transmissão de política desde arriba para baixo, mas, a su vez, de baixo e arriba. A ideia tradicional de que toda a política a nível global e internacional está generada ou tem sua base em organismos internacionales e em países ocidentais, parece que se está de novo modificando. A rede nos enseña que gran parte do processo de circulação de política e de creación de políticas também se produce na outra direção. E o que poderíamos chamar o global south, o sub-global, está jogando um papel muito importante neste desenvolvimento. Por tanto, no análise do neoliberalismo, e aqui é onde poderíamos enganchar uma leitura mais global com uma leitura mais territorializada, ou, ao menos, nossa maneira de entenderlo, cabría plantear-se no primeiro momento o que é o neoliberalismo. E aí, nossa resposta segue um pouco a perspectiva do professor Ai Guadão, que fala de neoliberalismo com N mayúscula, vinculado ao corrente mais estruturalista, não marxista, que entende a neoliberalismo como um conjunto político-económico que desenvolve os quatro principios fundamentais do capitalismo, como são a liberdade da propriedade privada, a liberdade individual, o mercado, a competição, junto com o que poderíamos chamar aproximações mais post-structuralistas ao problema do neoliberalismo, que estão basadas na generação de o que Michel Foucault chamava tecnologias políticas. E são tecnologias políticas que estão destinadas a governar os cidadãos livres, os cidadãos que toman decisões, os cidadãos que parecem que estamos em controle, em parte, de nosso futuro ou de nossas acções. Portanto, são estas duas aproximações, tanto o neoliberalismo com o N mayúscula, as estruturas que pertenecem ou que favorecem a creação de contextos, a modificação de contextos que vêm a tomar a forma do que poderíamos chamar do novo capitalismo, o capitalismo creativo, ou o que alguns investigadores chamam de postcapitalismo, junto com processos de subjetivación que cream o que poderíamos chamar o cidadão neoliberal, o padre neoliberal, o alumno neoliberal, a madre neoliberal, o professor neoliberal. Por tanto, o nosso análise, se queremos mais global ou mais general, que formas estão tomando tanto este tipo de cidadãos, o cidadão neoliberal, como se retraduce na práctica de distintos contextos, e não só digo países, porque sendo que a red não me ajuda a recuestionar a barreira existente, e algumas são geográficas, mas em outros casos haveria que reformular essa barreira geográfica, econômica, social, em conceitos como país, continente, classe social, grupo, grupo social, cabrían começar a replantear, não a eliminar, mas a replantear, ao menos como possibilidade de investigação, e a red nos ajuda a estabelecer patrones ou a estabelecer similitudes. Por tanto, o que podemos comprobar com o análise de as redes é que os processos de privatização, tanto de como en a educación, que se veriam a nível mais estrutural, estão acompanhados de outro tipo de tecnologías que fazem que os cidadãos ou cidadãos comiencen funcionar em torno ou junto com ou seguindo as normas de sua nova estrutura. E isto ocorre em todos os países. E não ocorre em todos os países do que as redes resultam interessantes. A ideia que planteava o estilo de Carolina Juneman do neoliberalismo como cabalho de Troia resulta uma metáfora muito útil. Porque, a partir de aqui, a pergunta de investigação é, que forma toma esse cabalho de Troia quando se planta delante da fronteira do território que estamos explicando. E este território, porque é um território geográfico ou um território social, que forma toma o cabalho de Troia quando se planta delante da família. Que forma toma o cabalho de Troia quando se planta delante ou na fronteira do Brasil, ou na fronteira do estado de São Paulo, ou na municipalidade de Campinas. Então, esse cabalho de Troia talvez seja a grande pergunta. O que detectamos com a rede é que os cabalhos de Troia existem e, a partir de aí, precisamos um análise mais tecnográfico ou mais qualitativo para permitir definirlo e entender como funciona. Como poderíamos, então, a partir dessa configuração de análise, compreender o papel da educação comparada nesse processo? Compreendendo o estabelecimento dessas redes, da interrelação, cultural, econômica, política e uma transcendência geográfica, como poderíamos também analisar o papel da educação comparada nesse sentido? Não seria possível pensar nessa perspectiva na construção dessas redes, a proporção da educação comparada desapareceria ou não? Eu não acho que o problema seja um problema de novo disciplinário. Havia que entender o processo de surgimento da disciplina para, de novo, entrar em um debate sobre que disciplinas siguen sendo útiles e quais não. E acho que é um debate que, a dia de hoje, nos faria perder muito tempo e muito esforço, que poderíamos dedicar a outra coisa. O que eu entendo é que, em nossa investigação temos que aproveitar, utilizar tanto a companheiros como a fontes de investigação que não perteneciam tradicionalmente ao campo da política ou ao campo da educação comparada. Nós temos destinado 90% de nossa investigação de ler periódicos econômicos, ler panfletos antropológicos, incluso documentação que pertenece prácticamente ao mundo do análise e da gestão de empresas. A grande pergunta que se faz tanto na política educativa como na educação comparada é que novas ferramentas necessitamos. E acho que a educação comparada foi muito criativa ao longo da década de existência em replantear a questão metodológica e em ir introduzindo novas ferramentas de análise para entender os contextos, para posteriormente analizar a sinergia e a diferença entre contextos, mas a sua vez para ir questionando esses próprios conceitos, tanto o conceito de territorialidade como o conceito de agência como o conceito de reprodução. Por tanto, não acho que a educação comparada de alguma maneira vai desaparecer, mas entendo que a educação comparada entra em diálogo e quase que desde o surgimento isto ocorre com outras disciplinas. Neste caso, a mí personalmente me resulta muito difícil localizar de investigação dentro de uma área. E talvez, seguindo um pouco a Steven Boll, rechazo a necessidade de ter que determinarme de maneira fixa ou estabele ou inamovível dentro de um mapa ou paradigma teórico determinado, não epistemológico, mas paradigma teórico determinado, a sua vez como dentro de uma área disciplinaria. que temos que ser mais criativos e menos partidistas. E a academia está llena de partidismo e de política interna que na história de disciplina não te mostra. uma última pergunta, qual sugestão daria aos pesquisadores de política educacional no Brasil diante do atual contexto que nós estamos vivendo, de rompimento de modelos e propostas e proposições políticas educacionais que nós estamos vivendo no presente momento? Que sugestão, que orientação você daria para os pesquisadores? Eu acho que Michel Foucault disse uma vez que se ele não dizia como deveriam fazer as coisas não é porque ele não sepa como deveriam fazer as coisas mas porque entende que fazendo isso estaria imponendo uma maneira determinada de ver o mundo em outras pessoas. E eu não quero caer tampouco em esse mesmo erro. Minha sugerência não pode ir na direção de faz as coisas de uma maneira determinada senão única e exclusivamente pensa de maneira diferente. A investigação que necessitamos hoje não é uma investigação que confirma paradigma. Não é uma investigação que trae modelos de fora e tenta fazer a pergunta de como ocorre isto em Brasil. e se está ocorrendo ou não. A investigação que necessitamos a dia de hoje se tem que encontrar ao margem ao margem ao ser possível fora de mas ante a impossibilidade ao menos quanto mais ao margem possível do marco epistemológico no qual nos movemos que é o que nos señala as barreras que temos na forma de entender o mundo. Por tanto, a resposta é continuar fazendo perguntas. e talvez o conceito que temos como mais central seja o conceito que temos que revisar mais. E a partir de aqui estamos abriendo novos espacios para o desenvolvimento das ciencias da educação e, neste caso, da política educativa. Conceptos como Estado, classe social, currículum, ideologia. São os grandes conceitos que, de novo, não com a intenção de deshacernos de eles ou destroná-los, senão com a intenção de entender-los ou redefin-los, temos que começar a questionar desde o principio. Então, a pergunta a cada investigador é qual são as suas verdades fundamentais. E essas são as verdades fundamentais que temos que colocar em questionamento. E, neste caso, estaríamos falando de conceitos teóricos, de paradigmas. Se não conseguimos fazer isso, o grande risco é que o discurso fale por nós. Que o discurso nos convierta em algo distinto. E, neste ponto, volvemos ao margem de como se opera dentro do neoliberalismo com ele em minócula. É a ideia de questionar a liberdade do indivíduo, e, neste caso, a liberdade do investigador. E, neste caso, é onde poderíamos começar a gerar um análise e uma aproximação da política educativa diferente. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Sim. Um prazer. E estamos aqui com o professor Antônio Meio, que pôde, acho que, trazer alguns elementos para nós pensarmos a respeito das análises em políticas educacionais. Muito obrigado. Cabema de solidula e sobrepaso. E, este caso, Não estárrr. Está sentada. Não está nameольunda.